Vamos ver nesse estudo a ligação das sete festas que Deus falou para Moisés fazer com o arrebatamento e a volta de Jesus. Vamos ver detalhes sobre o templo, o portão que Jesus entrou com o burrinho, o monte das oliveiras e a ligação de tudo isso com a volta de Jesus. Vamos ver como Deus vai consertar o mundo no fim do sexto milênio e como será a vida no sétimo milênio, os mil anos de paz. Deus mandou os judeus fazerem todo ano sete festas ou convocações santas. São momentos em que Deus tem um encontro com o povo. Jesus faz as coisas mais importantes que ele tem para fazer no dia das festas, cumprindo cada uma delas. As festas mostram o dia em que vai acontecer o arrebatamento dos cristãos fiéis e a segunda vinda de Jesus. As festas são divididas em duas partes, as festas de primavera em Israel e as festas de outono em Israel. Vamos ver agora as festas da primavera em Israel. Todas elas foram cumpridas na primeira vinda de Jesus. Festa da Páscoa O nome judaico dessa festa é Pessar Os judeus matam um cordeiro como sacrifício para o perdão dos pecados Deus trouxe Jesus para Jerusalém para morrer como o cordeiro Então ele cumpriu essa festa Porque ele morreu como o cordeiro exatamente no dia da festa da Páscoa, cumprindo ela Segunda festa É a festa dos pães asmos O nome judaico é Matzah Os judeus comem pão sem fermento O fermento representa o pecado na Blíbia Isso significa que comem um pão puro Jesus ficou enterrado na sepultura no dia dos pães asmos Ele é o pão puro sem fermento que ficou embrulhado na sepultura Então ele cumpriu essa festa estando morto na sepultura Terceira festa É a festa das primícias O nome judaico é Bikurim É uma festa de colheita da cevada Os judeus levam os primeiros ramos da colheita para Deus e oferecem no templo Jesus ressuscitou no dia da festa de primícias Ele foi o primeiro que ressuscitou Depois do sacrifício para o perdão dos pecados ter sido feito E atrás dele vem uma grande colheita de pessoas que vão ressuscitar para a vida eterna Quarta festa É a festa de Pentecostes Ou também chamada de festa das semanas O nome judaico é Shavuot É a festa de colheita do trigo Os judeus apresentavam para Deus os primeiros ramos de trigo no templo Deus falou para os judeus trazerem dois pães com fermento Que simboliza os judeus e os gentios O fermento simboliza que são pecadores que vêm para a festa dele Jesus mandou o Espírito Santo No dia da festa de Pentecostes sobre os apóstolos Fazendo a primeira colheita De cristãos salvos Que é o seu trigo na terra E salvou pessoas entre judeus e entre gentios Existe um espaço sem festas Desde Pentecostes até a festa de trombetas Este período é o verão em Israel É o período da igreja na terra A igreja começou na festa de Pentecostes Com a descida do Espírito Santo E termina na festa de trombetas Com o arrebatamento da igreja Agora nós vamos ver as festas de outono em Israel Elas vão ser cumpridas na segunda vinda de Jesus A quinta festa é a festa de trombetas O nome judaico dessa festa é Ion Teruá É uma festa de colheita das frutas Os judeus tocam muitas trombetas o dia inteiro As trombetas servem de anúncio Que alguma coisa grande e muito importante Está chegando, está vindo Que são as duas próximas festas A festa do perdão Que o povo vai ser perdoado por Deus E a festa em que Deus está junto com o povo Jesus vai cumprir a festa de trombetas Fazendo o arrebatamento dos cristãos fiéis a ele Isso vai ser um aviso Das coisas que vão vir pela frente Que vão ser as pragas que estão escritas no Apocalipse A vinda dele próprio E o seu reino na terra Durante o período do mil anos de paz Que é o sétimo milênio dessa terra O arrebatamento acontece em uma festa de trombetas Ele não pode ser em qualquer dia do ano Ele só pode acontecer no dia da festa de trombetas Porque do mesmo jeito que Jesus cumpriu As quatro primeiras festas no dia exato As três últimas ele também vai cumprir no dia exato E por causa disso o arrebatamento só pode acontecer Em um dia de festa de trombetas O arrebatamento vai acontecer no dia da festa de trombetas Poucos anos antes do ano 6.000 Depois que o anticristo destruir todos os recursos dos cristãos verdadeiros Que estão pregando contra ele Meios de comunicação O arrebatamento O arrebatamento vem para tirar da terra os cristãos fiéis Para não passarem pelos sofrimentos do Apocalipse O arrebatamento vai acontecer em um ano de jubileu O ano de jubileu é um ano Que Deus estabeleceu para fazer restaurações na vida do povo Acontece a cada 50 anos Muitos cristãos vão ser deixados aqui na terra E vão resistir contra o anticristo Não vão aceitar a marca dele E vão morrer Depois vem as pragas do Apocalipse E dois terços da população do mundo vai morrer nesse tempo Sexta festa É a festa da expiação O nome judaico dessa festa é Yom Kippur A festa da expiação é o momento de um conserto entre Deus e o povo Para o povo ter perdão É o momento em que tudo é purificado O santuário, o sacerdote e o povo É o dia em que o povo se volta para Deus com arrependimento Para receber o perdão Na festa da expiação Deus usa o sumo sacerdote Para fazer o sacrifício Para ser feito um conserto entre ele e o povo O sumo sacerdote entra no lugar santíssimo do templo Onde fica a arca da aliança E respinga o sangue do sacrifício sobre a arca Quando o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo vivo É porque Deus aceitou o sacrifício e o povo foi perdoado Se ele tivesse pecado ele morreria lá dentro E seria puxado com uma corda Para o lado de fora O sacerdote sai vivo do lugar santíssimo Então o conserto foi feito com Deus O povo foi perdoado O santuário foi purificado E o povo pode festejar a sétima festa junto com Deus O sumo sacerdote pega um bode E entrega para uma pessoa E fala para Essa pessoa levar o bode para o deserto E deixar ele lá Abandonado, vivo Jesus é o nosso sumo sacerdote hoje O livro de Hebreus fala bastante sobre isso Ele entrou no lugar santíssimo à direita de Deus E está lá fazendo a mediação entre nós e Deus Jesus volta no dia da festa da expiação Como sumo sacerdote Que vai sair do lugar santíssimo E vai trazer perdão e restauração para o povo Ele faz dois consertos no momento da sua segunda vinda Um conserto é feito na terra E um conserto é feito com as pessoas que serviram a ele Nos seis mil anos Em que o diabo estava solto aqui Vamos ver agora o primeiro conserto que Jesus vai fazer Que é o conserto que é feito no mundo Jesus vence o anticristo e o diabo E assim termina a era de seis mil anos de grande pecado no mundo A terra fica preparada para o tempo do governo de Deus O sétimo período de mil anos Que é a festa de tabernáculos do milênio Jesus manda um anjo prender o diabo no abismo Esse é o bode que é levado para o deserto A passagem que fala sobre o bode sendo levado para o deserto Está em Levítico capítulo 16 O fim do versos 21 e o verso 22 E enviá-lo-á ao deserto Pela mão de um homem designado para isso Assim aquele bode levará sobre si Todas as iniquidades deles à terra solitária E deixará o bode no deserto Agora vamos ver a passagem de Apocalipse Que fala do momento em que Jesus manda um anjo Prender o diabo no abismo O diabo aqui é aquele bode que foi mandado para o deserto O diabo ele é Mandado para uma prisão, o abismo E a terra vai ficar mil anos em paz A passagem está em Apocalipse capítulo 20 Versos 1 a 3 E vi descer do céu um anjo Que tinha a chave do abismo E uma grande cadeia na sua mão Ele prendeu o dragão A antiga serpente Que é o diabo e Satanás E amarrou-o por mil anos E lançou-o no abismo E ali o encerrou E pôs selo sobre ele Para que não mais engane as nações Até que os mil anos se acabem E depois importa que seja solto por um pouco de tempo Então você pode ver aqui Que Jesus como sumo sacerdote Manda o bode para o deserto Então ele manda um anjo Prender o diabo No abismo E a terra vai ficar mil anos em paz O sumo sacerdote faz a purificação do santuário E do povo na festa da expiação A passagem que mostra isso é Levítico capítulo 16 Verso 33 Assim fará expiação pelo santo santuário Também fará expiação pela tenda da congregação E pelo altar Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes E por todo o povo da congregação Quando o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo do templo Ele traz perdão e comunhão com Deus para o povo Jesus vai descer do céu sobre o monte das oliveiras O monte vai rachar no meio E ele vai entrar em Jerusalém O mundo todo vai ver tudo isso pela internet Ele vai fazer uma pregação em Jerusalém E o mundo todo vai ver ele falando pela internet E todos vão deixar suas religiões E se tornarão cristãos evangélicos fiéis a ele Isso será a purificação do povo do mundo todo Para terminar o tempo de seis mil anos de grande pecado no mundo E todos no mundo se tornarão evangélicos fiéis a ele Para começar o sétimo milênio O tempo de Deus na terra Então você pode ver aqui que do mesmo jeito que o sumo sacerdote Fazia expiação pelo santuário Pelo altar Pelos sacerdotes e pelo povo Então Jesus aqui também E ele vai fazer uma pregação em Jerusalém O mundo todo vai ver pela internet E ali o povo vai abandonar suas religiões E vão se tornar todos cristãos fiéis a ele Segundo conserto que Jesus vai fazer Na sua segunda vinda É o conserto feito com as pessoas que serviram a Deus Nos seis mil anos em que o diabo estava solto no mundo As pessoas que serviram a Deus e lutaram contra o diabo Nesses seis mil anos Vão receber a vida eterna E entram no céu Isso é chamado de primeira ressurreição E acontece um pouco depois da segunda vinda de Jesus nesse mundo Essas pessoas recebem a vida eterna Porque o sumo sacerdote Jesus Deu o perdão total dos pecados diante de Deus A passagem que fala sobre esse momento está em Apocalipse capítulo 20 O final do verso 4, verso 5 e verso 6 E viveram e reinaram com Cristo Então essa passagem está em Apocalipse capítulo 20 Então essa passagem está mostrando As pessoas que Enfrentaram o diabo Nos seis mil anos em que o diabo estava solto nesse mundo Todas essas pessoas entram no céu juntas De uma única vez E esse momento é chamado de primeira ressurreição Ressurreição porque Nós estamos mortos por causa do pecado Mortos diante de Deus por causa do pecado Então essas pessoas recebem a purificação total dos pecados Então elas passam a estar vivas para Deus Por isso que fala ressurreição Elas ressuscitaram para Deus Elas recebem a purificação total dos pecados E entram no céu para viver junto com Deus E esse momento é chamado de primeira ressurreição Deus falou que a cada 50 anos Existiria um ano de restauração em Israel Que era chamado ano de jubileu Se a pessoa perdesse a sua terra Ela teria ela de volta no ano de jubileu Se ela tivesse dívida Seria perdoada Se fosse escrava Seria livre O ano de jubileu é um ciclo Que acontece a cada 50 anos em Israel É contado 49 anos E o ano número 50 É o ano de jubileu O ano de jubileu começa no dia da festa da expiação Do ano 49 No sétimo mês No dia 10 Ele é um período que dura todo o resto do ano 49 E todo o ano 50 inteiro Até o último dia dele Sendo um ano e cinco meses mais ou menos Na festa da expiação O povo é perdoado E começa o ano de jubileu Onde acontecem várias restaurações na vida das pessoas Deus escolheu que o ano de jubileu começa na festa da expiação Por causa do grande momento da segunda vinda de Jesus Na festa da expiação do ano 6000 Em que ele faz uma grande restauração na vida das pessoas Para começar o sétimo tempo Jesus volta na festa da expiação do ano 6000 Do calendário de Deus Que é o calendário que Deus tem lá no céu E começa o grande ano de jubileu da humanidade Ele fará uma restauração nesse mundo E uma restauração na vida das pessoas Que serviram a Deus nos 6000 anos O povo no mundo receberá a terra de volta para viver em paz Porque o diabo será preso no abismo E sairão da escravidão de grande pecado Em que o povo viveu nos 6000 anos As pessoas que serviram a Deus nos 6000 anos Terão todos os pecados perdoados E entrarão no céu Isso é um perdão total das dívidas Uma restauração da terra E uma libertação total da escravidão do pecado Vamos ver agora a passagem que fala sobre o ano do jubileu Levítico capítulo 25 versos 9 e 10 Então no mês sétimo Aos dez do mês Farás passar a trombeta do jubileu No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra E santificareis o ano quinquagésimo E apregoareis liberdade na terra A todos os seus moradores Ano de jubileu vos será E tornareis cada um a sua possessão E cada um a sua família O ano de jubileu é um ano que Deus marcou para fazer restaurações Por isso que sabemos que o arrebatamento dos cristãos fiéis Acontece em um ano de jubileu No dia da festa de trombetas Vai passar cinquenta anos do povo sofrendo as pragas do apocalipse Em que vai morrer dois terços da população do mundo No próximo ano de jubileu será o ano da volta de Jesus No calendário de Deus esse ano será o ano seis mil Acontecerá no dia da festa da expiação E será o grande ano de jubileu da humanidade Onde tudo será restaurado para começar o sétimo período de mil anos O milênio sabático de descanso da humanidade Sétima festa A festa dos tabernáculos Ou também chamada de festa das cabanas O nome judaico dessa festa é Sukkot Deus tirou o povo do Egito E estava junto com eles com uma coluna de nuvem de dia E uma coluna de fogo à noite E o povo vivia em cabanas no deserto Jesus vai descer do céu na sua segunda vinda No monte das oliveiras No ano seis mil do calendário de Deus E vai estar junto com o povo em Jerusalém Por um tempo Cumprindo A festa dos tabernáculos Deus junto com o povo Deus pessoalmente Festejando a sétima festa junto com o povo Aí você pode ver as passagens que falam sobre as festas Que Deus falou para Moisés Que era para eles fazerem todos os anos Jesus cumpriu as quatro primeiras festas no dia exato Isso significa que as três últimas também vão ser cumpridas por ele no dia exato Por isso o arrebatamento só pode acontecer no dia da festa de trombetas E a segunda vinda dele só pode acontecer no dia da festa da expiação Jesus volta no dia da festa da expiação do ano seis mil do calendário de Deus Que é o calendário que Deus tem lá no céu sobre essa terra E isso é uma certeza absoluta dentro da blíbia O primeiro estudo Explica bem essa questão dos seis mil anos e do sétimo milênio Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora da vinda dele Nem os anjos Isso significa que só Deus conhece a contagem Do calendário de seis mil anos dessa terra O calendário judaico está bem próximo do calendário que Deus tem no céu Jerusalém é a cidade que Deus escolheu para ser a cidade dele O monte das oliveiras fica ao lado oriental de Jerusalém Deus colocou esse monte do lado da cidade dele Porque ali é o lugar escolhido por ele para subir ao céu E para descer do céu no ano seis mil Jerusalém tem um portão fechado Chamado portão oriental Ou portão dourado Que foi por onde Jesus entrou pela última vez em Jerusalém com um jumentinho Esse portão está fechado porque Jesus passou por ele na última vez que entrou em Jerusalém Sendo recebido como Messias e Rei E um dia vai voltar como Messias e Rei para abrir ele de novo O profeta Ezequiel falou que o portão oriental seria fechado Porque Deus passou por ele A passagem está em Ezequiel capítulo 44 versos 1 e 2 Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário Que olha para o oriente A qual estava fechada E disse-me o Senhor Esta porta permanecerá fechada Não se abrirá Ninguém entrará por ela Porque o Senhor O Deus de Israel entrou por ela Por isso permanecerá fechada Isso aconteceu naquele momento em que Jesus entrou em Jerusalém Montado no burrinho Esse portão foi fechado no ano 70 Quando os romanos destruíram Israel Destruíram Jerusalém e destruíram o templo E os judeus foram levados como escravos para os países vizinhos Nesse momento Israel Jerusalém e o templo deixaram de existir E os judeus foram espalhados Pelo mundo Do ano 70 Até 1900 Quando os judeus começaram a voltar para Israel Para o reconstruir A terra foi se ajuntando com o tempo E enterrou o portão oriental E talvez os destroços da destruição feita pelos romanos também Esse portão foi fechado pelo próprio Deus Porque foi juntada tanta terra em torno dele Ao ponto do portão ficar enterrado embaixo da terra Em 1542 O sultão muçulmano Solimar O magnífico Reconstruiu as muralhas de Jerusalém Em cima do que sobrou da muralha antiga Ele construiu um portão oriental novo Em cima do portão oriental verdadeiro Porque estava enterrado Alguém falou para ele Que viria o Messias judeu Por aquele portão Para tomar Jerusalém E ele mandou fechar o portão novo Que ele construiu com blocos O portão oriental original Já estava fechado Enterrado embaixo da terra E esse governador muçulmano Sem saber Cumpriu de novo a profecia de Ezequiel Que o portão oriental Ficaria fechado Um arqueólogo chamado James Fleming Estava tirando fotos do portão oriental Feito pelos muçulmanos E o chão Afundou E ele caiu em um espaço vazio Embaixo Ele viu o arco de cima Do portão oriental original Exatamente embaixo do portão oriental novo Feito em cima E tirou fotos O portão oriental original Está embaixo do que vemos hoje E está fechado pela terra Acumulada através dos anos Do ano 70 até 1542 Deus cedeu a terra E fez o arqueólogo cair ali Para mostrar para todo mundo Que o portão oriental verdadeiro Está exatamente embaixo do portão novo Feito em cima pelos muçulmanos O sultão Solimar Construiu um cemitério muçulmano Na frente do portão oriental Do lado de fora de Jerusalém Porque sabia que Se o Messias dos judeus Andar pelo meio do cemitério Ele fica contaminado Diante de Deus Na fé dos judeus Deus falou para os judeus Que se eles tocassem Algum morto Seriam imundos Por sete dias Por isso foi feito O cemitério Na frente do portão oriental Para o Messias dos judeus Ficar contaminado No momento de entrar Em Jerusalém A passagem que Deus fala Sobre ficar contaminado Quem toque em mortos Está em Números Capítulo 19 Verso 11 Aquele que tocar em algum morto Cadáver de algum homem Imundo será sete dias Outra passagem que fala sobre isso Levítico Capítulo 21 Verso 1 Depois disse o Senhor A Moisés Fala aos sacerdotes Filho de Arão E diz-lhes O sacerdote Não se contaminará Por causa de um morto Entre o seu povo Deus usou Esse cemitério muçulmano Como uma forma De manter a porta oriental Enterrada Porque os arqueólogos Querem escavar Toda a terra ali Para ver a muralha E o portão Que está embaixo Mas não podem Porque os muçulmanos Não permitem escavações Nos seus cemitérios E se alguém tentar Eles entram em guerra Então o sultão Ele fez o cemitério Na frente do portão oriental Para impedir A entrada do Messias Por aquele portão Em Jerusalém Só que Deus De certa forma Está usando o cemitério ali Para manter o portão Que está enterrado Embaixo da terra Fica fechado mesmo Porque os arqueólogos Querem fazer escavações Ali hoje Para ver o portão Que está enterrado Embaixo E os muçulmanos Não deixam Por causa do cemitério Muçulmano Que está Na frente do portão Então de certa forma Deus está usando O cemitério muçulmano Para manter o portão Oriental Verdadeiro Enterrado Enterrado Embaixo da terra Até o dia em que Jesus Voltar pela segunda vez Para abrir ele O monte das oliveiras Fica de frente Para o lado oriental De Jerusalém E de frente Para o portão Que está fechado Enterrado Embaixo da terra Que é chamado Porta oriental Ou porta dourada O templo Fica de frente Para esse portão E de costas Para a cidade De Jerusalém O templo Deveria ficar De frente Para a cidade Mas não foi Feito assim O templo Fica de costas Para a cidade E de frente Para o monte Das oliveiras Isso foi escolhido Por Deus assim Porque Jesus Vai descer Em cima Do monte Das oliveiras E vai entrar Em Jerusalém Pelo mesmo Portão oriental Que entrou Na primeira vinda Com o burrinho O monte Das oliveiras É o lugar Escolhido Por Deus Para Jesus Subir ao céu E para descer De novo Na terra No ano Seis mil Do calendário Dele Deus trouxe O seu sacrifício Pelo portão oriental Sendo recebido Como messias E rei Pelo povo Para morrer Na festa Da páscoa Como o cordeiro Que o portão Que Jesus Entrou Com o jumentinho Fica de frente Para o monte Das oliveiras Sem dar prova Que foi o portão Oriental Que é chamado De porta dourada Quando Jesus Ia descer O monte Das oliveiras No jumentinho O povo Já começou A exaltar ele Como messias Jesus Jesus foi exaltado Desde o começo Da descida Do monte Das oliveiras E subindo Para jerusalém Passou Pelo portão Oriental E foi exaltado Dentro de jerusalém Passagem que mostra isso Em nome do senhor Seus discípulos E Jesus Falou Que se eles Se calarem As pedras Clamariam O portão Oriental Fechado Com pedras Hoje Está falando Que o messias Passou por ali A passagem Está em Lucas Capítulo 19 Versos 39 e 40 E disseram-lhe De entre a multidão Alguns dos fariseus Mestre Repreende Os teus discípulos E respondendo Ele Disse-lhes Digo-vos Que se estes Se calarem As próprias Pedras Clamarão Então Aqueles blocos Que estão Mantendo fechado O portão Oriental Que os muçulmanos Construíram Em cima São essas Pedras Que estão Dizendo Que o messias Passou por aquele Portão Por isso Que o portão Está fechado Jesus Foi embora Desse mundo Estando No monte Das oliveiras E subiu Flutuano A passagem Que mostra Isto Está em Atos Capítulo 1 Versos 9 A 12 E quando Dizia isto Vendo-os Eles Foi elevado Às alturas E uma nuvem O recebeu Ocultando-o Aos seus olhos Estando 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 Com os olhos Fitos No céu Enquanto Ele subia Eis que Junto deles Se puseram Dois homens Vestidos De branco Os quais Lhes disseram Homens Galileus Por que Estais Olhando Para o céu Esse Jesus Que dentre Vós Foi recebido Em cima No céu Há de vir Assim Como Para o céu Os Viste ir Então Voltaram Para Jerusalém Do monte Chamado Das Oliveiras O guau Está perto De Jerusalém A distância Do caminho De um sábado Paulo Falou Que no momento Em que Jesus Descer Do céu Vai ter Som de Trombeta Dos anjos E vai ter Uma voz De arcanjo Falando Sobre ele A passagem Está em 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Versos 16 Porque o mesmo Senhor Descerá Do céu Com Alarido E com Voz De arcanjo E com A trombeta De Deus E os que Morreram Em Cristo Ressuscitarão Primeiro Jesus Vai descer Do céu No mesmo Lugar De onde Subiu Flutuano O Monte Das Oliveiras Quando Os pés Dele Tocar No monte Ele Vai rachar No meio E o mundo Todo Vai ver Isso Pela Internet A passagem Que fala Isso É Zacarias Capítulo 14 Verso 4 E naquele Quando Quando O Monte Das Oliveiras Rachar No meio O cemitério Muçulmano Vai rachar No meio Também E o portão Oriental Que está Enterrado Embaixo Da terra Vai ser Aberto Os judeus Em Jerusalém Para ele Para ele Entrar Em Jerusalém Aquela Pessoa Vai começar A andar Na direção De Jerusalém Imagina Como o povo Dentro Da cidade Vai estar Vendo aquela Pessoa Que desceu Do céu Vindo Na direção Deles Quando Aquela Pessoa Estiver Chegando Perto Do portão Oriental Que estava Enterrado Os judeus Vão Reconhecer Que é Jesus O messias Que eles Zombaram E rejeitaram Por mais De dois mil Anos Jesus Vai entrar Em Jerusalém Pelo mesmo Portão Que entrou Na primeira Vez Com o Jumentinho O portão Oriental Que foi Mantido Por Deus Inteiro E fechado Guardado E enterrado Os judeus Vão estar Muito espantados Com tudo O que viram E chorando Com muita Vergonha E arrependimento Pela zombaria E desprezo Sobre ele Ser o messias Veja a passagem Que fala Do momento Em que os judeus Vão reconhecer Jesus Como o messias A passagem Está em Zacarias Capítulo 12 Versos 10 E 11 E sobre a casa De Davi E sobre os Habitantes De Jerusalém Derramarei o espírito De graça E de súplicas E olharão Para mim A quem Transpassaram E prantearão Como quem Pranteia Por um Unigênito E chorarão Amargamente Por ele Como se Chora Amargamente Pelo Primogênito Naquele dia Será grande O pranto Em Jerusalém Como o pranto De Adadrimon No vale De Megidon Jesus Vai ter Nas mãos As marcas Da crucificação E os judeus Vão ver Elas A passagem Que mostra Isso É Zacarias Capítulo 13 Verso 6 E se alguém Lhe disser Que feridas São estas Nas tuas Mãos Dirá ele São feridas Com que fui Ferido Em casa Dos meus Amigos O pedaço De terra Que Jesus Vai andar Fora De Jerusalém Será do monte Das oliveiras Até o portão Oriental Enterrado Esse pedaço De terra Será todo Aberto Para ele Passar Porque o monte Vai rachar No meio E o cemitério Na frente Também vai rachar No meio Isso será Uma purificação Da terra Em que ele Vai pisar Fora de Jerusalém E um sinal Para todos Verem quem Ele é Ele volta Como sumo Sacerdote E não pode Andar onde Tenha mortos Enterrados Por isso Ele abre O caminho Para passar Zacarias Capítulo 14 Verso 4 Fala que o monte Das oliveiras Será fingido Para o oriente E para o ocidente E que vai ficar Um vale Muito grande Ali Jesus vai Deixar a terra Marcada Do lado De fora De Jerusalém Do monte Das oliveiras Até o portão Oriental Que dá a entrada Para o templo Com um vale Muito grande No sétimo tempo De mil anos De Deus Na terra Isso vai ser Um grande monumento Que vai ficar Gravado na terra Durante os mil anos De paz E as pessoas Do mundo todo Vão vir ali Para visitar As pessoas Vão vir Ver Com os próprios Olhos A marca que Jesus Deixou na terra Quando desceu Do céu O mundo todo Vai ver Pela internet Deus lançando Bolas de fogo Sobre o exército Do anticristo Que está Na frente De Jerusalém Os países Islâmicos Budistas E a Índia Hindu Vão reconhecer Que o Deus De Jerusalém É o Deus Verdadeiro Quando eles Verem as bolas De fogo Caindo do céu Em cima Do exército Do anticristo Ali diante De Jerusalém Depois o mundo Todo vai ver Uma pessoa Descendo do céu Sobre o monte Das oliveiras E o monte Rachano No meio Depois o mundo Todo vai ver Jesus Dentro de Jerusalém Fazendo sua Primeira pregação Pela internet Nesse momento O mundo todo Se converte De todo o coração A Jesus E todos Se tornam Evangélicos Fieis E fervorosos Haverá mil anos De paz Que será O sétimo Milênio Dessa terra Será o tempo Do Messias Será um milênio Sabático De descanso Do sofrimento No milênio No milênio Não existirá Outras religiões Nem cristianismo Errado Todos serão Evangélicos Pentecostais Fieis E fervorosos Quando alguém Fizer Alguma coisa Que for pecado Será punido Pelas pessoas A passagem Que eu vou mostrar Agora Mostra que o povo Terá tanto zelo Pela palavra De Deus No milênio Que os pais Matarão O próprio filho Se falar Uma profecia Mentirosa A passagem Está em Zacarias Capítulo 13 Versos 1 a 5 Naquele dia Haverá uma fonte Aberta Para a casa De Davi E para os habitantes De Jerusalém Para a purificação Do pecado E da imundícia E acontecerá Naquele dia Diz o Senhor Dos exércitos Que tirarei da terra Os nomes Dos ídolos E deles Não haverá Mais memória E também Farei sair Da terra Os profetas E o espírito Da impureza E acontecerá Que Quando alguém Ainda profetizar Seu pai E sua mãe Que o geraram Lhe dirão Não viverás Porque falaste Mentira Em nome Do Senhor E seu pai E sua mãe Que o geraram O transpassarão Quando profetizar E acontecerá Naquele dia Que os profetas Se envergonharão Cada um Da sua visão Quando profetizaram Nem mais Se vestirão De manto De pelos Para mentirem Mas dirão Não sou Profeta Sou Lavrador Da terra Porque Certo homem Ensinou-me A guardar O gado Desde a minha Mocidade Então o povo Vai ter Tanto zelo Pela palavra De Deus No tempo Do milênio Que ele está Mostrando aqui Que os próprios Pais Vai matar O filho Quando o filho Falar uma profecia Mentirosa Em nome De Deus Quando alguém Fizer alguma coisa Que for pecado Quem vê Vai cobrar Aquela pessoa Por aquela pessoa Ter feito aquilo Uma outra passagem Que fala Sobre O milênio Abacuque Capítulo 2 Verso 14 Porque a terra Se encherá Do conhecimento Da glória Do Senhor Como as águas Cobrem o mar No milênio Todos os países Vão vir A Jerusalém Para adorar a Deus E participar Da festa Dos tabernáculos O país Que não vier Receberá Praga De Deus A festa Dos tabernáculos Ou festa Das cabanas É a sétima Festa judaica Que Deus Falou para Moisés Que o povo Deve fazer Essa festa Simboliza Deus estando Junto com o povo E ela acontece Nos mil anos De paz Que é o tempo De Deus Na terra A passagem Que fala Sobre isso Está em Zacarias Capítulo 14 Versos 16 A 19 E acontecerá Que Todos os que Restarem De todas as nações Que vieram Contra Jerusalém Subirão De ano em ano Para adorar O rei O senhor Dos exércitos E para celebrarem A festa Dos tabernáculos E acontecerá Que Se alguma Das famílias Da terra Não subir A Jerusalém Para adorar O rei O senhor Dos exércitos Não virá Sobre ela A chuva E se a família Dos egípcios Não subir Nem vier Não virá Sobre ela A chuva Virá Sobre eles A praga Com que o senhor Ferirá Os gentios Que não Subirem A celebrar A festa Dos tabernáculos Este será O castigo Do pecado Dos egípcios E o castigo Do pecado De todas De todas As nações Que não Subirem A celebrar A festa Dos tabernáculos Então você pode Ver nessa passagem Que Todos os países Do mundo Vão ter que vir Adorar a Deus Em Jerusalém E quem não Vier Vai receber Praga Outra passagem Que fala Sobre o milênio Zacarias Capítulo 14 Verso 9 E o senhor Será rei Sobre toda A terra Naquele dia Um será o senhor E um será o seu nome A blíbia não fala Quanto tempo Jesus vai ficar Em Jerusalém Eu acredito Que ele vai ficar Quarenta dias Porque ficou Quarenta dias Falando com o povo Depois que ressuscitou A passagem Que mostra isso Está em Atos Capítulo 1 Verso 3 Aos guais Também Depois de ter Padecido Se apresentou Vivo Com muitas E infalíveis Provas Sendo visto Por eles Por espaço De quarenta dias E falando Das coisas Concernentes Ao reino De Deus Jesus vai ficar Em Jerusalém Ensinando o povo E depois Ele tem que subir Para o céu De novo Porque vai acontecer Lá a primeira Ressurreição A primeira Ressurreição É o primeiro Grupo de pessoas Que vão receber A salvação E vão entrar No céu E Jesus tem que Estar lá Para receber Essas pessoas São as pessoas Que serviram a Deus Nos seis mil anos Em que o diabo Estava solto No mundo O arrebatamento Vai levar Os cristãos Fieis Para o seio De Abraão Para não Passarem Pelos sofrimentos Do apocalipse Muitos cristãos Não foram Levados No arrebatamento Muitos Muitos Desses Resistem Contra o anticristo E não aceitam A marca dele E morrem Esses recebem A vida eterna Na primeira Ressurreição Junto com Os que foram Arrebatados E com todos Os que Serviram a Deus Nos seis mil anos No momento Da segunda Vinda De Jesus A passagem Que eu vou Mostrar agora Fala sobre Os cristãos Que não foram Levados No arrebatamento Eles ficaram Aqui Eles resistiram Contra o anticristo Não aceitaram A marca dele E morreram Esses cristãos Recebem a vida eterna Na primeira Ressurreição Junto com Os que foram Arrebatados E com os que Serviram a Deus Nos seis mil anos A passagem Que fala isso Está em Apocalipse Capítulo 20 Versos 4 A 6 E vi Tronos E assentaram-se Sobre eles E foi-lhes Dado o poder De julgar E vi As almas Daqueles Que foram Degolados Pelo testemunho De Jesus E pela palavra De Deus E que não Adoraram a besta Nem a sua imagem E não receberam Sinal em suas testas Nem em suas mãos E viveram E reinaram Com Cristo Durante mil anos Mas os outros Mordes Não reviveram Até que os mil anos Se acabaram Esta é a primeira Ressurreição Bem-aventurado Ali é um lugar Ali é um lugar Que Deus fez Abaixo do céu Para serem Ajuntadas Todas as pessoas Que serviram a ele Nos seis mil anos Em que o diabo Estava solto Na terra Todas essas pessoas Entrarão no céu Juntas Isto é chamado Primeira ressurreição E acontece no ano E acontece no ano Seis mil Do calendário De Deus A passagem Que fala sobre isso Está em Apocalipse Capítulo 6 Versos 9 a 11 E havendo aberto O quinto selo Vi debaixo Do altar As almas Dos que foram Mortos Por amor Da palavra De Deus E por amor Do testemunho Que deram E clamavam Com grande voz Dizendo Até quando Ó verdadeiro E santo Dominador Não julgas E vingas O nosso sangue Dos que habitam Sobre a terra E foram dadas A cada um Compridas Vestes brancas E foi lhes dito Que repousassem Ainda Um pouco De tempo Até que também Se completasse O número De seus conservos E seus irmãos Que haviam De ser mortos Como eles foram Então você pode ver Nessa passagem Que as pessoas Que serviram a Deus Da maneira Como ele queria Quando elas morrem Elas não ficam Dormindo na sepultura Elas ficam Num lugar Abaixo do céu Que é chamado Aqui nessa passagem De debaixo do altar Elas estão vivas Vestidas de branco Com a salvação garantida Só esperando O momento certo No ano Seis mil Do calendário De Deus Para elas entrarem Todas juntas De uma vez No céu No momento Da primeira Ressurreição A outra passagem Que fala Sobre esse lugar Está em Lucas Capítulo 16 Versos 22 E aconteceu Que o mendigo Morreu E foi levado Pelos anjos Para o seio De Abraão E morreu Também o rico E foi sepultado Então é o mesmo lugar Nessa passagem Ele é chamado De seio De Abraão Quando Jesus Entrou pelo portão Oriental Com o jumentinho Ele foi no templo E fez um conserto Ali Expulsando Quem fazia o comércio As passagens Que fala sobre isso São essas Que está na tela Da mesma forma Na sua segunda vinda Ele vai entrar Pelo portão Oriental E fazer um conserto Vai fazer uma pregação Para corrigir Todos no mundo Para começar O sétimo período De mil anos A profecia De Ezequiel Fala que a glória De Deus Entra pelo portão Do oriente E que a sua voz É como a voz De muitas águas E que a terra Resplandeceu Pela sua glória Jesus é essa glória Que entrou Pela porta oriental Com o jumentinho E que entrará De novo No ano Seis mil Do calendário De Deus No dia Da festa Da expiação A passagem Que fala sobre isso É Ezequiel Capítulo Quarenta e três Versos um Dois Quatro A sete Então me levou A porta A porta Que olha Para o caminho Do oriente E eis que a glória Do Deus de Israel Vinha do caminho Do oriente E a sua voz Era como a voz De muitas águas E a terra Resplandeceu Por causa Da sua glória E a glória Do Senhor Entrou na casa Pelo caminho Da porta Cuja face Está para o lado Do oriente E levantou-me O espírito E me levou Ao átrio Interior E eis que a glória Do Senhor Encheu a casa E ouvi Alguém Que falava Comigo De dentro Da casa E um homem Se pôs em pé Junto de mim E disse-me Filho do homem Este é o lugar Do meu trono E o lugar Das plantas Dos meus pés Onde habitarei No meio Dos filhos De Israel Para sempre E os da casa De Israel Não contaminarão Mais o meu nome Santo O apóstolo Pedro Falou que cada dia Vale mil anos Seis dias de trabalho São seis mil anos O tempo que o diabo Vai estar solto E o pecado Livre no mundo O portão oriental Fica fechado Durante o período De trabalho O portão É aberto Quando começa O sétimo tempo O descanso Sabático Jesus vai abrir O portão Fechado No ano Seis mil Do calendário De Deus Para começar O sétimo Milênio Sabático A passagem Que mostra isso Está em Ezequiel Capítulo 46 Verso 1 Assim diz o Senhor Deus A porta Do átrio Interior Que dá para o oriente Estará fechada Durante os seis dias Que são de trabalho Mas no dia De sábado Ela se abrirá Também no dia Da lua nova Se abrirá A passagem Que Pedro Fala sobre Um dia Valer por mil anos Ela está em Segunda Pedro Capítulo 3 Verso 8 Mas amados Não ignoreis Uma coisa Que um dia Para o Senhor É como mil anos E mil anos Como um dia A estátua Escrita no livro De Daniel Capítulo 2 Versos 31 A 45 Simbolizava os reinos Do mundo Desde a Babilônia Até a volta De Jesus O ouro Representa a Babilônia A prata Os medos E persas O bronze Os gregos O ferro O ferro Os romanos Barro e ferro Misturado Representa os países Divididos De hoje em dia E os dez dedos São os dez reis Que vão existir No tempo do anticristo O mundo vai ser Dividido em dez blocos E vão ter dez reis E esses dez reis Servem o anticristo A pedra Que acertou Os pés Da estátua É o próprio Jesus Descendo do céu No ano Seis mil Para começar O período Do governo De Deus Na terra A passagem Que mostra isso Está em Daniel Capítulo 2 Versos 34 35 44 Estavas vendo isto Quando uma pedra Foi cortada Sem auxílio de mão Agual feriu a estátua Nos pés de ferro E de barro E os esmiuçou Então foi juntamente Esmiuçado o ferro O barro O bronze A prata E o ouro Os quais se fizeram Como pragana Das eiras Dois tio E o vento Os levou E não se achou Lugar algum Para eles Mas a pedra Que feriu a estátua Se tornou Grande monte E encheu Toda a terra Mas nos dias Desses reis O Deus do céu Levantará Um reino Que não Será Jamais Destruído E este reino Não passará A outro povo Esmiuçará E consumirá Todos esses reinos Mas ele mesmo Subsistirá Para sempre Então nós vemos aqui Que a pedra Que foi lançada Na estátua Sem auxílio De mãos É o próprio Jesus Descendo do céu Sobre o monte Das oliveiras No ano Seis mil Do calendário De Deus Terminando Com o período Do governo Dos homens Na terra E começando Com o sétimo Período Que é o período Do governo De Deus Na terra Os dez dedos Da estátua São os dez reis Que governam Junto com o anticristo A passagem Que mostra isso Está em Apocalipse Capítulo 17 Verso 12 E os dez chifres Que viste São dez reis Que ainda não Receberam o reino Mas receberão Poder como os reis Por uma hora Juntamente com a besta O povo do mundo todo Vai desprezar As palavras de Jesus Que foram pregadas E vão estar vivendo Em grande pecado No tempo do fim Com muitos homicídios Roubos Pecados sexuais Mundanismo Idolatria Espiritismo E todo tipo De religiões falsas A pregação Do evangelho Avisou o mundo Todo Que viria Um anticristo E no primeiro Momento Que o anticristo Aparece Todos os que Não tem compromisso Com Jesus Adoram o anticristo A passagem Que mostra isso Está em Apocalipse Capítulo 13 Versos 8 E 9 E adoraram-na Todos os que habitam Sobre a terra Esses cujos nomes Não estão escritos No livro da vida Do cordeiro Que foi morto Desde a fundação Do mundo Se alguém tem ouvidos Se alguém tem ouvidos Ouça Deus vai matar Todos os pecadores Que desprezam a ele No tempo do Apocalipse Vai acabar com o tempo De pecado e maldade No mundo Igual fez no dilúvio Para fazer um novo Para fazer um novo recomeço Só vai deixar Viva as pessoas Com o coração Disposto A amar A ele E a buscar a ele Para entrarem No sétimo milênio E o mundo Será um lugar De paz Deus manda várias pragas Sobre o mundo No tempo do Apocalipse Para castigar E corrigir o povo Um terço Da população Do mundo Se volta Para Deus Através do sofrimento Dois terços Da população Do mundo Não vai querer Conserto com Deus E morrerá No tempo Do Apocalipse Alguns pregadores Falam que Quando acontece O arrebatamento Que o Espírito Santo Sai da terra E o povo Fica abandonado Na mão do Anticristo Isso está errado O Espírito Santo Continuará aqui Deus fala Que ele vai Trabalhar Na vida Das pessoas No tempo Do Apocalipse E vai purificar Elas E que um terço Delas Se tornarão O seu povo A passagem Que mostra isso Está em Zacarias Capítulo 13 Versos 8 e 9 E acontecerá Em toda a terra Diz o Senhor Que as duas partes Delas serão Estirpadas E expirarão Mas a terceira parte Restará nela E farei passar Esta terceira parte Pelo fogo E a purificarei Como se purifica A prata E aprovarei Como se prova O ouro Ela invocará O meu nome E eu A ouvirei Direi É o meu povo E ela dirá O Senhor É o meu Deus Então você pode Então você pode ver Aqui que um terço Da população Do mundo Vai se voltar Para Deus E vai querer Servir a ele No tempo Do Apocalipse Deus disse Deus disse Que toda pessoa Que buscar A ele Será salva A passagem Está em Joel Capítulo 2 Versos 32 E há de ser Que todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo Porque no monte Sião E em Jerusalém Haverá livramento Assim como disse O Senhor E entre os sobreviventes Aqueles que O Senhor Chamar Somente um terço Da população Do mundo Vai querer Buscar a Deus E será salva Da morte Esses entrarão No milênio Esses vão ver Deus mandando Bolas de fogo Sobre o exército Do anticristo E vão ver Jesus descendo Sobre o monte Das oliveiras Essas pessoas Vão ouvir O que Jesus Vai falar Em Jerusalém E vão abandonar Suas religiões E serão Convertidos A ele De todo Coração O mundo Seguirá A vida Normal No período Dos mil Anos De paz E serão Todos Evangelicos Fieis E fervorosos Visita Visita esse site Lá tem muitos Estudos Da blíbia Para você Aprender Profundamente A palavra Tem muitos Evangelismos Prontos Para você Mandar Para as pessoas Tem muitos Documentários Da blíbia Que não São mais Vendidos Tem muitos Desenhos Animados Da blíbia Que não São mais Vendidos E tem Louvores Também Por hoje É só Pessoal Tchau Tchau